Felicidade é ver, prazer e dar alegria, é dar e receber, o amor de cada dia. Estamos de volta aqui com o nosso programa, Silvio Brito e Família, recebendo a Jânio Arondi, a Jânio Mara, a Moema lá do Ravena, conversando com vocês sobre desafios, que é o tema do dia hoje, né? E essa música representa um grande desafio pra mim, uma música que foi composta com João Batista, lá de Belém, em 1981. Pra ser feliz, eu tenho que encarar as pedras desse meu caminho, provar o gosto do vinagre, como se fosse o vinho. Desafinar no tom da moda as cordas do meu violão, e até trocar minhas palavras pra ganhar meu pão. Pra ser feliz, eu tenho que fingir de leigo pros desentendidos, Ser alvo das flechas de arqueiros maus e distraídos, manter a mansidão da pomba e a manha da serpente, Pra dominar o bem e o mal que há dentro da gente. Pra ser feliz, tenho que me guiar pela razão, me embriagar das águas da emoção, Pra ser senhor da dor e do prazer, pra ser feliz. Pra ser feliz, tenho que abrir de vez meu coração, manter acesa a chama da paixão, E do amor que eu sinto por você, pra ser feliz. Pra ser feliz, tenho que engolir espinhos pra falar de flores, Estar atento às emboscadas dos falsos amores, E de cabeça mergulhar com tudo em pleno nada, Pois quanto mais profundo mais se vê a luz da estrada. Pra ser feliz, tenho que me guiar pela razão, me embriagar das águas da emoção, Pra ser senhor da dor e do prazer, pra ser feliz. Tenho que abrir de vez meu coração, manter acesa a chama da paixão, E do amor que eu sinto por você. Foi difícil cantar essa música, me emocionei, comecei a esquecer tudo. Cantei pouquíssimas vezes na minha vida essa música. Gravei em 1982, 81 né? E raramente eu canto essa música. Bom, vamos pro nosso Espelho Mágico, vamos ver quem adivinha agora. Vou dar mais dicas hein, Jane, vamos ver quem adivinha. Vamos lá pro nosso Espelho Mágico. Espelho Mágico, Espelho Mágico. Diga se no mundo existe alguém que eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver quem adivinha. Ele é roqueiro. Ai meu Deus, com todo respeito, ele tem um lado de cada vez. É um artista brasileiro, compositor. Ele compõe rock de um lado e romântico do outro. Ah, é o do Paralamas de Sucesso. O Herbert Vianna. Nossa, mas alguém te falou da produção? Não. Não. Ah lá, o do lado de cá é o olho do Herbert. Como é que você falou que era o Herbert Vianna? Uai. Uai. Eu acho que é. Mas não é não. Sério? Ele adora fazer isso. Maldade. Esse é o lado mal. É um compositor brasileiro de muito sucesso. Ai meu Deus. Bom, não só no Brasil, mas no mundo todo. Vamos fazer, daqui a pouco eu vou dar mais dicas. E no terceiro bloco a gente vamos, claro, render homenagem a ele no programa de hoje. Clarissa. Jani, se sente especial. Sabe por quê? É. Ele faz a mesma coisa comigo, mas é o meu contato que tá fixado lá no WhatsApp. Vamos lá. Clarissa, vamos interagir com o pessoal sobre o tema do dia. O pessoal do Facebook, do Instagram, do KY. Vamos lá. O tema do dia é desafios. E olha, parece que a Jani conversou com quem tava em casa, viu? Porque tem muito recadinho aqui. O que é? A Maria Elizabeth mandou assim, os desafios nos estimulam a lutar. Olha só. Olha aí, tá vendo, Jani? Vou te falar. O pessoal, a Cleidi Terezinha Pereira mandou assim, desafio faz parte da vida. Saber como enfrentar faz parte da nossa evolução. Ah, que bonita, hein? Que beleza. Que beleza. Muito bonita. Todo mundo tá elogiando o programa, claro, né? Aquela rasgação de seda que assim, eu pulo. Todo mundo gosta do cimento. Ela pula os elogios ali, ela pula, ciumenta. Bom, agora eu quero fazer uma pequena visitinha rapidinha na nossa sala de vídeo pra conversar sobre o glicosier. Excesso de glicose, glicosier, né? É um produto espetacular, gente, sabe? Um complemento muito importante pra quem tem diabetes ou então pré-diabetes também, né? E eu vou conversar com... Lá na nossa sala de vídeo. E daqui a pouquinho eu volto pra... Pra conversar mais com a Jani Londi, com a Jani Mara e com a Moema e a Flávia lá nos Cantimineiros. Daqui a pouquinho eu volto, hein? Rapidinho. Próximo. Vamos cantar, Jani? A música é nova. Vamos lá. Jani Londi! Aplausos. 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 Esse teu jeito de me olhar Esse teu jeito de me amar Houvesse dúvidas, dúvidas, dúvidas Esse teu jeito de gostar Esse teu jeito de se dar Houvesse dúvidas, dúvidas, dúvidas Tempo vem, tempo vai Também não conseguia te esquecer, rapaz É um problema, não se vá Das estrelas começamos juntos a cantar Nas rádios, nos programas de TV Eu cantava olhando só para você Tempo vem, tempo vai O nosso amor é como um sonho É bom demais De me olhar Esse teu jeito de me amar Houvesse dúvidas, dúvidas, dúvidas Esse teu jeito de gostar Esse teu jeito de se dar Houvesse dúvidas, dúvidas, dúvidas E tem um vídeo lindo na internet com todos A gente com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos Sempre cantando Cantando, é bacana Legal, vamos convidar todos a assistirem Porque agora eu quero viajar no tempo através da música No nosso trem da memória Um momento muito legal do nosso programa Com a participação da Perla Enfrentou muitos desafios Toda vez que um trem apita na curva da linha E dia a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Largo meu baraguai Então, meus queridos amigos A Abramos, maior associação de música e artes do Brasil Está celebrando 40 anos Para quem não sabe, a Abramos é uma associação Cujo principal objetivo é defender os direitos autorais De artistas da arte da classe musical Da maturgia e artes visuais E nada melhor do que a gente celebrar Com uma música feita especialmente para este momento Fiquem agora então com o clipe Abramos nossos corações Uma composição do Abel Silva e do Roberto Menescal Interpretada por vários, vários artistas Várias estrelas da música brasileira O Danilo Camimi O Jorge Versilo A Leila Pinheiro Marcos Valle Thier, Zizi Posse e muitos outros Coisa mais triste pode ser A música rondando um coração Sem poder entrar e iluminar Quem tem medo de amar Abramos nossos corações Para quem faz da música a missão Aperto agora o caminho Vamos nos dar a mão e celebrar Mas é sempre bom relembrar Que a canção não tem do ar nem do chão Ela nasce das tribos humanas Do trabalho e da paixão Mas atenção se você não entender Minhas canções podem ser suas Mas os direitos Os direitos são meus Mas atenção se você não entender Minhas canções podem ser suas Mas os direitos Os direitos são meus Abramos nossos corações Abramos nossos corações E aí